Como uma fênix que ressurge das cintas, tamo de volta A vassaladora guerra do pivete contra a vida Que quando o menino sofreu, passou fome, hiperambulou pelas ruas E agora fortalecido na maldade se for preciso Vem buscar o que é seu por direito É hora da cobrança, mano Menino cresceu, virou homem, aprendeu a malandragem Aprendeu a ler e escrever, e com as rimas que contagiam a periferia Detentos do rap Toma de assalto, mas aí, cada coisa no seu lugar Não se assusta não, muito menos cresce o zóio invejoso Tô aqui, porque Deus quis que eu contasse o meu testemunho O juiz mais justo é o tempo, irmão, vai vendo Lapida a alma de um guerreiro, no sofrimento acredite Talento cê não mata de calibre Céu azul é lindo, mas no X te deprime, no crime Contar as verdes é fartura, mas quero ver achar os cru na amargura Se o assunto é dinheiro, religião sem respeito Marroquino fala até chinês, pra ser burguês e nesse speak Passou aqui, usa ali, fique ligeiro se chamar de irmão Por ilusão, dá pra contar Aquele que agiu sem falar Uma tranca pra guardar e lealdade é o que há Vai pela fama, tem todo que paga O preço de lamber o mel na lâmina da faca Tipo, é nóis, irmão? Tamo envolvido? Mas só na Gozolândia, né? Só bandido no Paipum Cê até tem amigo, mas seu gato Banco Central É tudo comigo Porque a vida é um trem Só a de vai e vem Não apita na curva e não espera por ninguém A cara é resolver e não deixar pra depois Segredo entre três, tiozão, mata dois Eu caminhei, se cair eu levantei Dos hipóquias eu me esquivei Pra morte eu não serei Como louvor, obriga do Senhor Que me carregou Eu caminhei, se cair eu levantei Dos hipóquias eu me esquivei Pra morte eu não serei Como louvor, obriga do Senhor Que me carregou Que me carregou Sente o drama, gela Olhos azuis Meus olhos negros só temem Jesus E verme no caminho Sem amargo vinho Pra, braço em mar A coroa de espinho Os verme deu a louca Mas eu não tô de touca Se põe de seu lugar verme Fecha a boca Desconhece o brilho Leal do nosso rei Por você ele morreu Por ele eu matarei Pedra do sapato Espio do roseiro Há de se render Jesus Cristo mesmo Feito Céu estrelado A noite na sua vela Capa do juiz E o riso Da flotela Se preciso for Eis aqui o mortal Seguirei até o fim Morrerei de igual A fúria da minha rima A bala faz temer E a máscara de ferro Os covardes derreem Eu caminhei Se cair eu levantei Dos pipoca eu me esquivei Pra morte eu não serei Como louvor O briga do Senhor Que me carregou Estemulho Eu caminhei Se cair eu levantei Dos pipoca eu me esquivei Pra morte eu não serei Como louvor O briga do Senhor Que me carregou Estemulho Vi a melhora Quando eu resolvi ser eu de novo Descolaram minhas cartas Então saí do jogo Eu conheci a solidão Com mais de mil amigos A fama é fogo Traz o sangue Sem cê tá ferido No dia a dia que passa Você vê quem é quem Medem o quanto Cê vale Pergunta o que é que cê tem Não vai e vem Da adrenalina Até passou batido Passou batido Mas não desapercebido Não vai pra grupo Que eu sou crente Mas não sou esquema Se acha pouco a caminhada 11 anos é o tema Revira a volta Volta e meia Eis-me aqui de novo O mundo gira E cria vermes Deles tenho nojo Lá do passado O que eu trago É a experiência Eu vim do bar E vou pro bar E se não é o problema O meu presente Sei que o meu passado Que fez Mas aprendi E hoje vivo um dia Por vez Eu tô de volta Pelo louco Que ninguém acredita Tô pelo mano Que lamenta Em dia de visita Tô pelas minas Que eu sei Que precisam de uma ideia Tô pelos manos Que curte o detentos Na favela Tá certinho ré É isso mesmo Seja bem vindo aí com nós Fechou agora o time tá completo Eu caminhei Se caí eu levantei Dos pipoca eu me esquivei Pra morte eu não serei Como louvor Obrigado Senhor Que me carregou Estemulho Eu caminhei É passageira De ouro Nem o sofrimento Será eterno Olhe pro céu amigo Eu te peço por favor Olhe pro céu amigo Eu te peço por favor Olhe pro céu amigo Eu te peço por favor Eu te peço por favor Eu te peço por favor Não me diga que a paz acabou Eu olho para o céu Procuro uma razão Aqui na terra só destruição Por muito um zero No meio de um nada Como me sinto diante dessa mágoa Tiros na noite Levou daqui mais um irmão Amanheceu Machado de veneno chão Agonia Perdi o miseruxo Eu ouvi bem O que esses loucos me falou Embarcaram no posse Perderam no crack Todos eles esqueceram De blecar a viagem Pro mundo Só existe de ilusão Como uma fuga Sem sair de uma prisão Não sou o último Muito menos o primeiro Pra conviver Dentro desse pesadelo A impureza Tomou conta do lugar Abasteceu No intuito de não mais faltar Um botijão Um vídeo da escola Irmão Com qualquer porro Os loucos decolam Então Não tão nem aí Porque vai acontecer A consequência É ruim de se ver Olhe pro céu amigo Eu te peço por favor Olhe pro céu amigo Eu te peço por favor Olhe pro céu amigo Eu te peço por favor E não me diga Que a paz acabou A missão na missão Deixou vários no chão A eternidade que foi dada Graças Um oitão A expressão Da dor no rosto do senhor Que sem acreditar No veloz chorou De lá pra cá Se os loucos se ligar Bandeira branca Eu não quero mais fumar Vão entender que o que liga é dinheiro Vão entender que o que liga é dinheiro Só milhões sem índice de enterro Tipo o tatu no morro da Malvinas Tipo o derlei da cidade Campinas Tico branco Base Pig No extremo sul Os loucos sempre firme Colô na banca De áudio todo Pá Mó arregaço Na fita da can Banco os livros Os moleque na escola Mó incentivo No mundo da bola No novo crime Só corro com o certo Tá embaçado Mas tem louco que é correto Achou que estou errado É só vir me procurar Capão S.A. Zona Assume o lugar Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor E não me diga que a paz já acabou Dona Maria, fica firmezana e tal Com fé em Deus estarei aí no Natal Assim pra mim, assim pra você também Deus é o único que vai muito mais além Moleque novo que tá começando agora Preste atenção quando acertar a hora Em último caso Na febre pra bater de frente Mas você te fixe se tá com 20 no pente Ignore tudo que por nós foi citado O sangue frio ainda é pouco Tem que tá congelado Seja mais um na febre no gueto Tanto faz a menos um preto No escadão, no campão Ajoelhado no altar da Conceição A morte chegou disfarçada De craque preto Acorda, preto reage Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor Olhe pro céu, amigo Eu te peço, por favor E não me diga que a paz já acabou Olhe pro céu, amigo Eu te peço, espero yen mentes нали Então, é o seguinte, mano, ele tá aqui no bar Moscano, tem mais quatro caras com ele. Não esquece da touca, atira, sai correndo pela viela e já era, mano, vou tá te esperando aqui. Não tá, é seu, mano. Demorou. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Meu sorriso se abagou, minha alegria é triste. Amanheceu de novo, eu tô vivendo. Meus inimigos tão em choque, tô vendo. Algo me diz que aqui não é seguro pra mim, mas eu não vou fugir, foda-se daí. Se o senhor é o piloto que me guia, não vai deixar eu morrer na covardia. Misericórdia aqui não tem, recarrega o pente enquanto Cristo não vem. Prepare a mente, engatilha o coração, adrenalina em alta tensão. Tem que ser pra resistir a dura prova, sangue frio na hora de explodir a rocha. Meu coração, remorso já não sente, meus inimigos minaram tudo a minha frente. Minha missão agora é contra-atacar e atirar. Pra ver o sangue derramar, pra transformar seu sonho em pesadelo. Vem filho da puta que eu tô ligeiro. Confio no meu taque, é tudo comigo. Pode vir com um bolinho que eu não me intimido. No dia D, nem na hora H. Nasci pra morrer, mas antes vou matar. Chegou a hora, tem que ser agora. Toda essa gente tem razão. Quando diz que louco estou. E é bem melhor você mudar. Pra onde eu devo caminhar? Eu quero ouvir uma palavra amiga. Mediu a minha febre, verme, vai sentir. A temperatura em alto grau de destruir. Como apocalipse, não sobra nada. Tudo escurece na sequência da matraca. Já faz um tempo que esses tipos tá assim. Acelerado, querendo o meu fim. E até em sonho tem uma voz que me fala. Ele tá na maldade, cavando a sua vaga. O mundo que eu queria não é esse. Aí moleque, passa um pano aqui na vila. Toma cem reais, vê se não vacila. E não esquece do número do celular. Pra me ligar, se caso golfe preto colar. Meu sangue ferve junto à radiação. Meu dedo coça, louco pra soltar o cão. Quem vai cair no meio do fogo cruzado? Quem vai herdar o inferno como itinerário? Vou me armar, que a maldade tá no ar. Mata, por que não? Minha mãe não vai chorar. Fulano é sangue ruim, eu sou pior. Pra ele é só de um dom, sem pôr do sol. Féu de fumaça. Alô? E aí, rapaz? E aí, tio? Beleza. Como é que tá as coisas aí? Caminhando, mano. E aquele pobre minha lá? Ixi, tá embaçado. Por quê? O maluco tá atravessando até umas horas. Porque eu não deixei aqui ainda, mano. Ah, tá uma pá de cara dando a palavra por ele aí, mano. A palavra desse cara é essa aqui, meu. Esse fulano é safado. Informante forte, corre com a polícia. Arruma pra dar bote, o globo dele dá o prêmio. No plumorá, é na galeria, na cadeia de Itacoa. Puts, safado. Coisa enrustido. Pilagra maior, troféu do partido. Vacilou, demorou, pagou pra subir. Tá fazendo hora extra esse tipo aí. Tô tipo assim, onze da manhã. O sol rachando o coco no Vietnã. Quem fuma, fuma. Quem cheira, cheira. A noite se aproxima. Hoje é sexta-feira. Eu tenho um do branco, do preto. Só produto fino. Se você preferir, vai até a domicília. Clientela e sem miséria. Aqui é tudo nosso. Somagem numérica. Com estilo próprio, ponteiro de ouro desce violentamente. O estoque tá na mão. Gerente tá no pente. Lâmpada para os pés. Essa é a palavra. Deus que me perdoe, mas eu vou furar até a alma. Vê as marcas que ficaram pra trás, no caminho. Quando viu que teve tudo pra viver, e não viveu. Se eu pudesse voltar no tempo, eu preciso voltar no tempo, pra ser feliz. Se eu pudesse voltar no tempo, pra ser feliz. Portanto, se levantará nação contra nação. Reino contra reino. Haverá terremotos, rumores de guerra. Sereis odiados por todas as nações. Por causa do meu nome, disse Jesus. Tá bom, Thor. O mato safado. É o que ele merece, tio. Nesse tempo, muitos antes se escandalizar, Trair uns aos outros, mutuamente se odiarão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Igreja? Parei. Tem muita bancada nesses baratos aí. Conheço duas obras. E assim porque não é quente, nem frio, vomitar-te-ei de minha boca. Salvação o quê, meu? Essa não é minha hora, não. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por que aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida, Foi lançado no lago de fogo? Édio, vou dizer pra você, Na contagem regressiva o monstro vai tremer, O coração de pedra vai ficar barato, Perdido, confuso na metrópole de ás. Quando olhar para o céu, Vê quase um somio, Que o sol escondeu, Na nuvem negra no marreio, Que a máscara caiu, Derreteu, se pergou, O rosto do pilantra que traiu o pastor, Que se incomoda com a vitória, Conseguida na fé, Que cresce sóleo no carro, Dinheiro e na mulher. Mas sabe, Deus é mais, Vixe, eu vi tudo, Fé, realidade, Esse é o meu escudo, Remone, remone, Brilhante como a lua, Forte igual titânio, Pra vestir os cão de rua, S.A.M.C. Treme o céu, Treme o chão, Tapete de mordeiro, Fico afegado, E não esquece, Deus é forte e armadura, Se as automáticas defragar na sua pele escura, Não queira ser mais um, Jogado ao relento, Coberto com o jornal do labirinto sangrento, Eu sei aonde piso, Faço a escolha certa, Canaã, Tá perdida, Deus é o que me resta, É como, Uma prago, A profecia, Sanglando o gueto, Chora a periferia, Domingo à noite, Teve tiros na rua de lazer, Capão SP, Ruim de se ver, O quadro educacional, Salva de bala na cara, Por cem real, E tal é mal, Assim prossegue o dia a dia, Genocidamente Canaã, Assim eu não queria, Se garante com a 9, Se mata pelo vice, Irmão, Veja bem, Quem precisa disso, Chris morreu de braço aberto, Alma lavada, A oportunidade, Favorece a mente preparada, É fácil sorrir, Apertar o gatilho, Difícil, É tá na pele de quem, Toma os tiros, Às vezes eu penso que é um pesadelo, E vai chegar ao fim, E que os encantos existem mesmo, E Merlin tá aqui, Mas baseado na real, O fim do filme é triste, 18, 19, O louco, No passado, Os wits, Tô na finalidade, Pelo amor, Pelo amor, Então me ilumina, Cristo, Salvador, Eu conto um por um, Que trama minha morte, Me chama de irmão, Judas, Cariote, Quem sou eu pra julgar, Então segue adiante, Pra que eu não precise, Derramar o seu sangue, Lado alto atento, Criador me observa, Senhor não quero ser mais um, Mecenário na favela, Ao lado de um moleque simples, Que nem maldade tem, Que há exemplos de mim, Ser mercenário também, O sistema conhece, O peso, A gravidade, Brasil tá em coma, Por internet, Por site, Na era real, O errado passa por certo, Do povo, Na miséria, Do mundo moderno, O sistema é a doença, É a chaga, É o vírus, O rap é a cor, E a salvação é crux, Salve! Salve! Quem vos fala é Mano Reco Lá atrás eu disse Eu acredito na recuperação do ser humano Por que não? E hoje estou aqui Pra trazer pra você não só uma música Mas uma história de vida, parceiro Com vocês Daniel Sansi Tentaram me calar Eliminar Na fé, tô de volta Aleluia, epá Vitória não será Do meu opressor Nem se for o filho do doutor Não tô sozinho Deus é quem me guia E obrigado por mais esse dia Seu pesadelo retornou de novo Como uma fênix que ressurge do fogo Toda ação tem uma reação, companheiro Venenoso, armado até os dentes Com a pior arma, ladrão Que é a mente, lentamente Dia após dia Pesadelo que você não queria A justiça do Brasil não é para os negros Só branco, rico tem direito É pro sistema, não sou ninguém Liberdade pra mim não convém Declaramos o réu culpado Manipula, tortura, faz pressão Morrer no crime, quase obrigação Sou um lume, mais nada Nadinda Dez minutos, julgo a minha vida Psicólogos, psiquiatras Condicional subneigada Pra casa Minha mulher, minhas filhas, minha profissão Mais uma vez, vejo escorrer pelas mãos O sistema diz isso aqui Toma um oitão e a quadrada ladrão Invade a firme No patrão É o que eles querem Eu tô legal Só o marginal se dá mal pro final Justiça, pior que o apocalipse Justiça, Deus que me livre Às vezes me espelho Nos piores casos Como parejo, escadinha, lúcio, clávio Seu alvo é a liberdade, rapaz Meninos mal Que veio para devastar Ou pra destruir, matar Obedecendo o incentivo do sistema Dando a deixa de zera o problema Jasmine no mal, o sistema me ofende Morreu sangrando, o herói é um PM A vida no fundo blusado tem que ser de jeito pra sobreviver Adorbecer na fé de amanhecer Cadeia, não recupera ninguém Sol de maldade lá tem, não recupera ninguém Quem dilassa a curada, erraram a chance de um entre sem A noite vem, o frio também Acendo o cigarro, peito apertado, saudade de alguém R, B, K, H, K A mente vazia sobra espaço pra gente sonhar Amanheceu, Cristo me ajuda A ser sempre firme, braço guerreiro mais do que nunca Agora sim é hora da volta por cima Sobrevivência, único objetivo Sanse, veste, meus inimigos Me matar, calar, subornar-se pra me arrastar Não adiantou, preto retornou Remando pesado em forma de T O complexo, banco, carandiru Aniboblu, campo grande, anexo Sistema não recupera ninguém Não, sem condição de recuperação A solução tá na mente, ladrão Eu resisti a todos os deixas Contrariando o que o sistema deseja Chanceler de ferro, porta-voz do crime Sobrevivi, tô de pé, sempre firme Eu era um tipo de escravo Até o dia em que o Senhor Glória a Deus Apareceu em minha vida Me fez um homem negativo Eu acredito na recuperação do ser humano Por que não? Poxa, que da hora Mas o final de semana chegou Tô aqui com a minha família Ganho um pouco Moro de aluguel Não tenho vergonha não Mas o que eu ganho É o suficiente pra eu alimentar minha família Às vezes compro um sapatinho Uma roupinha pra gente mesmo Coisa burra, barata Mas o que importa é ser feliz Só que eu te agradecer Obrigado, Nelson, obrigado Enquanto o céu sorri A rua arranca os seus pedaços O medo nem mais que a coragem É fato, eu acho Quem quer vencer Não vai pensar em piedade Anda descalço, chora Desconhece o amor, é verdade Ah, e nunca esquece A lição aprendida na dor Que pra degustar a vitória Às vezes é preciso matar o amor Ó só, o primeiro trampo Parece um sonho da hora Pôr a moeda no bolso Sem precisar apelar pra pistola E nem ser superman Pra voar de R1 Mas, cheio de orgulho Em conviver com os homens Comum em meio A ostentação, o tráfico, o luxo Nike, o ferro Aceitar que Deus e a escola É o caminho certo no mundo moderno Ele tem paz, amor e muito mais Com muita fé em Deus Ele tem paz, amor e muito mais Ele tem paz, amor e muito mais Com muita fé em Deus Ele sai, vai atrás sem medo de nada Recolhendo o que sobrou O que restou do fio da espada Batalha íntima, travada No seu coração Entre o João e ninguém do mundão O mocinho e o vilão Liberdade é o que todos querem Ele também Mas em conflito consigo Já dividido entre o mal e o bem Começa a perceber que a vida passa rápido Voa E que a paz é preciso De mais egoísmo E tudo de mais enxorra Pô, meu, tá foda, hein? Puta, pariu Os mano até mesmo fala que Eu até sou bobo demais e tal Tenho que correr atrás Mas, puta, eu tô fé em Deus Que vai melhorar ainda, puta, vai melhorar De cabeça erguida eu andei Procurei Encontrei maldade Sozinho Vaguei Nadei Com os tubarões da cidade Ei, bem sei Que há uma recompensa por cada espinho Mas não me conformei, senhor Eu falhei Mudei meu caminho Quem valoriza Como eu Em primeira família Não vai ser refém do sistema Sim, a própria guerrilha Entre becos e vielo A senal vai além Por Deus que eu tentei Mas não morrerei Como um João ninguem Hoje pra família um herói Pra Deus um filho Pro sistema um João ninguem Pro opressor um inimigo Meu Deus, que porra é essa? Trinta e quatro anos Eu não tenho um AP do CDHU Eu não tenho um Fusca Já pensou nisso, mano? O filho da puta Que não sustenta a própria família Eu quero que o mundo se foda A partir de agora vai ser assim, ó Resolvi mandar o DVD pro empresário Com o filho gritando Enquanto o Mindinho é amputado Cansei de passar Por baixo da catraca Fazer teste pra garita E a ficha reprovada Não vou ser o artista circense Fazendo malabarismo No picadeiro que o público Fecha o vitro Nem roubar Placa de trânsito pra vender No ferro velho Abre cova pra catar Dente de ouro no cemitério Sem os pi... Sem medir a relação Custo-benefício Não vou cair por cem Pagar cinco mil pra sair do presídio A Ásia com educação Tirou quinhentos milhões da miséria Que é morte por arma de fogo O ranking que o Brasil lidera Número refletido no quadro olímpico Porque os atletas são ossos No cemitério clandestino Em quinze segundos O crack que apaga da memória Que meu filho é gerente potencial Do tráfico de drogas Que no meu teste vocacional A pedidão cirurgião Mas no hospital só a queima de arquivo De outra facção A faca enterra o juiz Na rua arborizada Que faz promotor Sua sanguinação Quando minha mina engravidou Ela e o neném não tomaram pica Põe a etiqueta no dedão Pra ele ser um milésimo de alegria Pra seccional de Santo Amaro Outro João, ninguém Mas no caixão Corpo com honro O único bem que um homem tem Cadê a paz? Amor não existe mais O mundo me oferece Já não me satisfaz Cadê a paz? Amor não existe mais O que o mundo me oferece Já não me satisfaz Cadê a paz? Amor não existe mais O que o mundo me oferece Já não me satisfaz Cadê a paz? Amor não existe mais O que o mundo me oferece Já não me satisfaz Não me satisfaz Não me satisfaz Eu não quero mais ser visto como o melódio gay do parceiro Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar hoje do que tá cheio o meu coração Que é por amor, por Jesus, jamais será por cifrão Aqui não Não quero mais ser visto como o melódio gay do Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que tá cheio o meu coração Que é por amor, por Jesus, jamais será por cifrão Não quero mais ser visto como o melódio gay do Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que tá cheio o meu coração Que é por amor, por Jesus, jamais será por cifrão O som que aqui raja já não é mais pra impressionar As mãos são ungidas de quem equaliza os canais do PA Frequências moduladas em som que derrubam muralhas Não com grave ou os plug-in e os programas que arrumam falhas Na musicalidade eu posso ter o luxo de errar Mas sou sujeito a um erro que o sonar jamais pode apagar Quem dera fosse fácil deletar o pecado Sem rasgar as vestes, joga cinza, volta ao pó, ao barra É muito fácil gravar em sintonias de 32 bits Os clipes nas telas de plasma em bares de Paris Ser filmado em limousines com belas mulheres Links e programas viajando em sinais de satélites Eu quero ver é abrir mão simplesmente louvar Colar na favela, no gueto, enfim acreditar Que a vida do neguim pode mudar com seu som Que é por amor, pois Jesus jamais será do cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio o meu coração Que é por amor, pois Jesus jamais será do cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio o meu coração Que é por amor, pois Jesus jamais será do cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Deselegante, plateia, ver o rapper negar a Jesus De churi na mão, dizer pro povo Eu represento a sua Rasgar a fé do humilde sem pensar perante a multidão Desculpa tiozão, você representa esse cifrão Pra Deus não importa se o tape foi mixado no estrangeiro Ou megas, produções elaboradas pra ganhar dinheiro Ratos de estúdio, ateliê, mesas digitais Compressores valvulados, masterizações manuais Deus não quer músico, Deus quer adorador Independente se a nota subtonar É por amor Não importa se a batera foi preenchida em drumagog Essa captação sonora foi feita em Miami ou Macintosh Quero acordar e ver o sorriso da minha menina Sem me preocupar se ofendi um trouxa em minha rima E aí rap, você não tá conectando do rap tio? Aí maldoso, ouve o refrão e vê se me esquece Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio o meu coração Que é por amor, por Jesus jamais será por cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio o meu coração Que é por amor, por Jesus jamais será por cifrão Aí, você que me ouve faz um rap Os moleque cresceram Aqueles que aprenderam tá vindo tudo assim, ó Vai segurando Parte da minha infância eu fui em show Ver os heróis do rap e o refletor dos papos Não focava o sonho de um moleque Que imaginava ter o rosto num pôster de rap A música mais perdida na seta 5.1 mega rap Como eu sonhava As cortinas de fumaça e as MKs Pra mim os MCs só faltava voar Queria simplesmente sampliar o som de Djavan Tem um clipe na MTV E eu filmo a Dembeza Khan Mas descobri que alguns rappers também tem heróis Não é o Robin Hood, Peter Pan ou Mágico de Oz Esse herói contém um S com traço no meio Beijou a mão do traidor que entregou o cordeiro O meu herói morreu por mim cravado numa cruz Me deu um prêmio bem maior que a indicação pro RUTUS Sonoricamente tocada em forma de louvor É por amor, por Jesus jamais será por valor Não quero mais ser visto como herói do que tu Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio do meu coração Que é por amor, por Jesus jamais será por cinturão Não quero mais ser visto como herói do que tu Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio do meu coração Que é por amor, por Jesus, jamais será o cifrão A vida de um moleque, e a sua, pode? Cheguei no meu povo morrendo atrás das grades E descobri o porquê do risco Brasil Estudei os inimigos Pode atirar, mas tem que acertar Boca irá, antes do cri-tra No dindão de sino, não verá o sol O vermelho do sangue, tinge o branco do pó A melodia que escuta aqui na madrugada Cusa fila da puta, toma na cara Subiu mais um, é, subiu mais um Não ver o sol da zona sul, aqui é comum O bambambam, rei da cocada preta Socou mais um eternamente dentro da gaveta O mandamento dessa porra eu aplico de cor Fazer sucesso é só assim, no império do pó Tão em ação, como uma do dia a dia São impracável, na guerra da periferia Dinheiro fácil, fama, putas, poder Nasci aqui, vendo uma pra morrer Na ignorância articulada, PM ladrão O lençol bloco forra o corpo jogado no chão Subiu mais um, é, subiu em vão Subiu trocando com a rota de nove na mão Ei vagabundo, é tudo nosso, corre comigo O rap é ali, lado a lado é o primeiro artigo E aprende de lá, que o político é o inimigo Datilógrafo, escritor do gueto Plantador de autoestima, injetor do caos moderno Terrorista literário de fuzil Pique na mão, arma nuclear Informação, conseguiram do povo a desunião Fificentes de pistola na mão Matem Luthor morreu em vão Se for falar o que penso Tem coisas que não compreendo Forno mundo, mundo pornô Me mostra a nudez da sua cor Amor pela quebrada virou frase de para-choque A ideologia tá em crise Pra quem tá em choque destruir a cidade pra zoar Pôr fogo no mundo pra ver queimar O povo chorador, chorador Mensageiro da mentira para senador Mas no meu peito zumbi, na mente marighella No punho solano, quebrada favela São anos de rancor em vão Chega de tiração, Deus perdoa, eu não O pavio é fácil de acender No clipe tem tudo que você quer ser Na rua é tanta solidão Verdades são mentiras, jão Anota 10 a minha nota Pro sistema hipócrita, todo mundo é fantoche Mas eu vejo as cordas E vagabundo, é tudo nosso, corre comigo Estrategista da literatura O rap é a lei, lado a lado é o primeiro artigo Terrorismo literário E aprendi de lá que o político é o inimigo Do traficante do morro, o homem da vida dura Dona Maria de luta, viatura nas ruas Dinheiro em ascensão representa o poder E a carta mais nova, marcada para morrer Seu dinheiro, sua droga, sua lata importada Não vale de nada, na mira da quadrada Seu currículo criminoso envia no cu Louvado seja o meu senhor, pelo céu da sul No mais alto estilo, no fator surpresa Na mira indubitável da extrema certeza Lá vem ela de novo, de cinza e de gorro Fria, racista, a rota de fogo Vem programada, varão da madrugada Apagando o sol, da vila missionária Capão Brasil, segundo o Haiti Zona Sul, SP, guerra sem fim Vem vagabundo, é tudo nosso, corre comigo O rap é ali, lado a lado é o primeiro artigo E aprendi de lá que o político é o inimigo Vai pensando que tá bom, nego Detentes do rap 2010 Vai segurando A inocência se perde no passar do tempo E o aluno das ruas, dita seus mandamentos No excesso do bex, tec, baque, craque Playback frente a frente, boy, não reage Rede Globo, tela quente, fonte de inspiração Aquele moleque das ruas de terra de nove milímetros na mão Sobreviveu, varando duro as madrugadas Hoje é alguém, no meio, barra pesada Dona Maria, tiazinha de periferia Entristecida com a cria, ao mesmo tempo sorria Um sonho de casa própria, geladeiras, micro-ondas E o carango na porta Uma conta recheada no banco do Itaú Hey boy, playboy, hey boy, playboy, vai tomar no cu Aquele moleque das ruas de terra agora é o cara Até os boy cresce o olho na sua caranga importada Roubo de carga, assaltadão com o tráfico de drogas Rolita russa, puxa o cão Passou na prova Aquele moleque das ruas de terra conquistou seu lugar No mundo do crime é de se esperar E o moleque assustado correndo na favela Nananananananananana Mas sou feliz porque também faço parte dela E o playboy fordado sorrindo na janela Nananananananana Aqui quem fala é mais um sobrevivente das ruas de terra Ruas de terra Me boy, playboy, nem tá ligado como é difícil Pra comer, pra vestir, catando lixo Vê minha coroa o dia inteiro ajoelhada Pedindo pra Deus pra que alivie essa cruz pesada Espere aí escute aqui ideia, vai ideia vem Se a ideia é essa mesmo irmão então eu vou mais além Dona Maria tiazinha simples reservada Se humilha lavando a roupa da playboyzada E quantas vezes encarando o dia no lixão Pedindo pra Deus pra que o marido saia da prisão Enquanto não acontece o moleque cresce Vivendo a realidade que muita gente esquece No meio de prostitutas, traficante e ladrão Conhece as ruas com uma palma da mão Aos onze anos formado ladrão de toca-fita Aos quatorze assassino de polícia Aos dezoito perito geral Ladrão de banco, sequestrador profissional Hoje minha coroa não sofre, comemos do bom e do melhor Temos uma consalada, uma cobertura morada do sol Aquele moleque das ruas de terra agora é o cara Neguinho cabuloso, crime da mala Um belo dia, frente a frente, patrão e ladrão Toma de assalto, cai pra dentro, sacode a mansão Enquanto o playboy gelado tirava do pulso um Rolex Aquele sorriso na mente do pivete Fez voltar atrás, rever o filme de novo Só que sem maquiagem, ao contrário da Globo Sem bala, de festim, sem efeito explosivo Sem playboy pra sorrir no final do filme E a vagabunda amordaçada no meio da sala Com um cadáver forrado por joias raras Reboi, playboy, ri agora e chora depois Sem dinheiro, sem joia, morte, ri pros dois Um, dois, um, dois, evaporei, sumi no ar Um sorriso do boy, eu acabei de arrancar Cria um moleque assustado, correndo na favela Nananananananana Mas sou feliz porque também faço parte dela E o playboy, folgado, sorrindo na janela Nananananananana Aqui quem fala é mais um sobrevivente das ruas de terra Ruas de terra Quero um exemplo verídico Eu vou te dar Preste atenção no que agora eu vou citar Aqui são fatos reais Da vida de cão Não é o meu passatempo Rima ficção Cotidiano, violento e de desigualdade Capão redondo, Jardim Angela Guaianás, Coab 2 Itaquera, Francisco Morato Ruas de terra Favela o crime Fala mais alto Cê tem que ver O couro comer Santa Catarina Tiradentes Mau a ABC Aquele moleque das ruas de terra Sobreviveu Mesmo da pior maneira Aos olhos de Deus E o moleque assustado Correndo na favela Nananananananana Mas sou feliz porque também faço parte dela E o playboy, folgado, sorrindo na janela Nananananananana Aqui quem fala é mais um sobrevivente das ruas de terra Ruas de terra Como uma fênix resurgindo das cinzas, certo, mano? Nanananana O juiz mais justo é o Temer Nanananana Detentos com o Rap 2010 Mano o rap Daniel Sansi DJ Colina Maurício VTS Nananananana Vai pensando que tá bom Só quem gosta de nós, somos nós mesmo Só quem gosta de nós, somos nós mesmo Tem que ser mago na favela pra sobreviver Ser sempre o predador pra caçar, bater Anda sempre ligeiro, do último ao primeiro Quem sabe de zero a nove, pode ser o terceiro A matemática do crime tá nas minhas mãos Com nove janelas, Ximichon é seu irmão A necessidade de dividir entre Deus e dinheiro O bem, o mal, o inimigo, o parceiro O ensinamento da favela eu não aprendi à toa Meio termo não tem, ou é caro ou coroa Quando a polícia invade arrebentando tudo Tem dinheiro? Não! Então se despede do mundo Se ninguém viu, subiu no fundo do pala velha Amanhã tá deformado na gaveta do microtério É sério, mas ninguém importa E os assassinos de cinza, logo estão de volta Novamente na maldade com mais irmãos Os SP a farda cinza versus ladrão Só quem gosta de nós, somos nós mesmo Eu tô ligado que eu te incomodo Mata é um vício alimentado por ódio Se a polícia é a solução A favela o problema Mas num assalto só Mata-se e erra a cena Se não vivo o que eu vivo Então não vai me entender Eu não tô vindo de um baro Pra ficar a mercer Um grito vago na rua Um cadáver no chão Eliminada a esperança Menos um cidadão Ou respirando oxigênio Na maca do resgate Um gradeador do gueta Menos fora de combate Colou de quebrada, mas não passou batido Ontem foi campo de guerra Hoje é campo de risco Quantos aqui eu já vi Desacreditar Subi na guerra pelo poder Fica eu Vai você Com direita Destaque Na folha policial E tal É mal Detentos é a cara da periferia Seja de noite Seja de dia Se for leal no abrigo Cadê mais um? E fortaleço os cão de rua O filho da vizinha O destaque de hoje Morreu na guerra com a PM Vestindo a camisa dosa Eu vejo tudo de perto Convivo com isso Nas ruas No grito O mundo é mais sinistro O silêncio é a chave Da favela ou do morro Fala vale prata Cala vale ouro Segue-se a rotina Na periferia Soldado toma seu posto E morra na guerra fria Mas lembre-se sempre Antes de tudo a patente Cumpra seu juramento Elimine sua gente Capão Redondo Brasilândia Osasque Taim Sou mais um camisa 12 Meu mundo é esse aqui Capão Redondo Brasilândia Osasque Taim Sou mais um camisa 12 Meu mundo é esse aqui São Paulo Brasil Morre asfalto Becos e vieras Eu, Deus e meu fuzil Libero do sol Sobrevivem os fortes Derrota que não existe Estou sempre firme Louvado seja o meu senhor Que me fez forte na hora da dor Ressuscitando o inferno Inversão H.V Eu sou seu pesadelo Playboy Pede socorro Anjo Sentinela De fúria Descendo o morro Poder paralelo Dramático Do Brasil Coquetel Molotov Meu Deus E meu fuzil Na selva de morteiro Que mata sangue frio Deus é meu colete Que o inferno É elogio Sequência de traçante Derruba como um brindado E o governo que entra em choque No meu mundo melotramático Problemático Sistemático Sático Rigoroso Audácia Cocaína Me faz ceder no morro Justiça cria as regras Mas ganha com jogo bruto E a mídia me define O inimigo público Sobrevivem os fortes Derrota que não existe Estou sempre firme Louvado seja o meu senhor Que me fez forte Na hora da dor Ressuscitei do inferno E vençou O H. O ferro No império Meu arsenal Meu antraque Sustenta toda essa porra Pê No Leblon Cruzeiro Na Europa Enquanto eu me empenho E vejo o morro crescer Cê vê BCC Somando o quinto poder Eu sei que é dramático A rotativa é mil A mídia me apontando Como monstro no Brasil Interditando avenidas Tomando de refém De fuzil na mão Nessa porra Eu sou alguém Lindo carro Promotor Pra escapar do furador O monstro tá de volta Que você condenou A tsunami demolidor Inimigo número um Dividindo o sistema Ao meio Chocando o Brasil Abalando o Bangu Ô magnata do morro Playboy da cocaína Terrorista do sistema Patrocínio da guerrilha Como a oitava praga Que tá no apocalipse Em forma de automática Informática E lixo Sobrevivem os fortes Derrota que não existe Estou sempre firme Louvado seja o meu Senhor Que me fez forte na hora da dor Ressuscitei do inferno Em meu Senhor Agapou com o ferro No império do céu Da cobertura Com piscina e rádio Via satélite Hoje o barão do café Quem abastece? Eu Mais um no solo napolitano Nas ruas frias de São Paulo Versos Melicianos É tarde pra parar Doutor vai pagar o preço Vai nadar com os tubarões Do mar vermelho Sente a fúria Sente o drama O efeito colateral Das ruas de São Paulo Dos becos de Vidigal 2, 0, 1, 0 Cúmplice o que se escreveu Dinheiro versus vida O homem versus Deus É igual Planeta, Marte, internet C4 em pó Igual Curada, AIS ou 10 vezes pior Igual Efeito, estufa Buche, seu arsenal Igual Execução de Saddam Em digital Bin Laden, heroína Petróleo, olho e prata H-STED, diamante Ou a besta papo Igual o gambé Que sai pra matar Na noite fria Ou o porco é sequestrado Num áudio top de linha Sobrevivem os fortes Derrota que não existe Estou sempre firme Louvado seja o meu Senhor Que me fez forte na hora da dor Ressuscitando o inferno Inversão Agaponto o ferro No império do sol Várias ideias engatilhadas Psicopata na levada Linha de frente do morro Sangue no olho Homicida na contenção Sou um gavião No alto da colina Tô na disposição Tô descendo pra pista Sentimento primitivo Diploma de terrorista Sistema incentiva a guerra Longo prazo Nos vende a dor Financiando pro crime Arma droga, pum, botou É, a chapa é quente O filme é dramático Polícia mata polícia Toda a milícia tá lá embaixo Clico, flecha e moiou Um deles me viu Pode vir, teu ferro nasci Em teu Deus e meu fuzil Fuzil, 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 fuzil Oi, nós estamos na unidade prisional feminina da capital Taca 4, mais uma morte decretada Fulana se envolveu em parada errada Treita de rua, repercutiu Envolvida em chacina Micha caiu O seu sistema Nervoso abalado Condenada Por um erro do passado Avaliada De quatro em quatro meses CTC desfavorável outra vez Exposta a própria sorte Taca 4 Igual A pena de morte O lugar sombrio Que dá calafrios Logo mais uma na 10 Avaliada Sorriu Sorriu Está entrando em cena Uma psicopata do sistema Está entrando em cena Uma psicopata do sistema Está entrando em cena Uma psicopata do sistema Está entrando em cena Uma psicopata sim Expectativa Do térreo ao segundo andar O clima é de tensão Vai embolorar O debate foi iniciado Certo é o certo Mas às vezes passa como errado Desesperada Tenta se explicar E não vai dar Pra remediar Lá fora Levava um adicão Terror de nove na mão Aqui pediu perdão A passagem pro inferno Foi comprada Pelas detentas Foi sentenciada Tensão Em alta voltagem Só ódio Em cima de maldade As Highlander Toda nos esquema Pra te perfurar Saiba filme Disse Menos Está entrando em cena Uma psicopata do sistema Está entrando em cena Uma psicopata do sistema Está entrando em cena Uma psicopata do sistema Está entrando em cena Uma psicopata sim Montagem regressiva, vai começar A mina que tá vindo embora, norte sacou, soltou pra matar No intuito de vingar a sua família Morte na porta do bar é consequência daquela chacina Contos de drogas, guerra constante O mata mata, é, a todo instante É incrível, nem dá pra acreditar A mina que tá vindo embora, norte sacou, soltou pra matar A maldade de luz, terrena no pavilhão Assusta fiéis, com a bíblia na mão Conheço esse barulho Acaba de apagar aquela luz no final do túnel As gaiolas foi batida Lá se foi mais uma vida A fé em Deus se torna pequena Diante daquela cena Vingança é um prato que se come frio Na aladeia da K4 a fulana caiu Mundo do crime, suicídio Aladeia da K4, pior dos presídios A aladeia da K4, pior dos presídios Uma psicopata sim Se for que eu já passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para plorar Não me envolvi com as coisas acontecidas Arrancou, nada mais que a dor de uma filha Eu peço a Deus todos os dias pra que seja assim Paz e harmonia pra quem sempre quis meu fim Cheguei mais uma vez, o som que é pesadelo Sempre acreditei, tenho Deus como o primeiro Sininho, eu tô aqui, esse maluco que diz pra mim Rap é o som, se liga na fita, vamos em sensio Sei que tá difícil, a vida tá embaçada Mas veja que ainda existe outra jogada Exemplo, hoje o crime, na minha segundo plano Prevalece Deus, o rap meus não Sigo a minha vida como um ano do dia a dia Tô na correria com rapaz que eu queria Sem deixar espaço pra poder pensar Treita com inimigos e crack pra fumar Ei dona Maria, tempos me dizia O crack é uma merda e o crime é uma fria Sufoco eu já passei, nem gosto de lembrar Se hoje eu tô de pé porque parei para pensar Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para plorar Se liga em pato, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para plorar Se liga em pato, o som é louco e não é Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do A traidade tá em alta, eu sei, eu tô ligado Enquanto tem dinheiro, tem vontade de aliás Mas, veja bem, o lado bom também Me olhe como espelho que eu te digo quem é Marca do passado, infância perdida Vida atribulada, adolescência bandida Me pega bem, suzu, as no cem A primeira arma e a entrada na febre A lealdade vem de berço, não se vende na esquina Nada se compara a lealdade da família Se tivesse todo o tempo, botava o passado Só pra ter de novo o meu coroa do meu lado Segui os seus conselhos com toda atenção Sufoco é de praxe, não dá pressão Ei, dos olhos grandes, aí vai meu recado Se mancar, se adiantar, destaca do meu lado Mas quem é verdadeiro pode clitamos na fita Família 1 da sul, segmenta o pé da risca Deixei de me envolver, e hoje estou filho Pro meu filho eu vou ser, pai que eu te amo Agradeço a Deus por cuidar de mim Pelos parceiros e o rap, enfim Assalto, nem pensar, trafo, ouvisco Gatilho, acionar, só se pôr preciso Na ofensa da moral, ou na mancha do respeito Sou sujeito homem, nada abala meu conceito Perde sequestras, antecipo seu velório Maurício DTS, descarrega o seu voto O ódio já não faz parte da minha vida Encontrei no rap minha única saída Sanse me chamou, então aqui estou De shuri na mão e a cena é de terror Pra quem não acredita, sente a rima, sente o peso Do todo lado certo, apoiado nos parceiros Então sangue bom, conselho de irmão Acredite, tenha fé, não cai em tentação Jesus, por favor, guie o meu caminho Do vale das sombras, a selva de espinhos Rato cinza que amenteu, se marcar vai primeiro Maurício sou do bem, mas posso ser seu pior pesadelo Menos três, menos um, quatrocento e vinte e um Os insetos não resistem, a chuva de dundum Um por um só chegar, quer testar então arrisca Eu tô do lado certo, pode ver que é sem preguiça Apoiado nos parceiros, pro mal ou pro bem O que preferir, tiozão, vou bem mais além O clima é de tensão, use a mente e o coração Mensagem positiva, então se ligue nesse som Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue, parte o som, é louco e não é ouro Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do povo Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue, parte o som, é louco e não é ouro Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do povo Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue pra que o som é louco e não é por Agradeço a Deus e o rap é a voz do povo Sufoco eu passei, nem gosto de lembrar O que passou, passou, serviu para aprimorar Se ligue pra que o som é louco e não é por Agradeço a Deus, pois o rap é a voz do povo Ei, tchubi Vem com a gente E se você não ficar satisfeito, o seu dinheiro de volta Ah, tem que ser maravilhoso, ser rico De tudo que acontece na sua TV Eu ligo a tela às oito horas, nada com nada Dormir, é embaçado, na quinta agitada A lua brilha forte, a noite tá da hora Não vou ficar aqui, nesse chove mas não molha Uma duxa soa bem, noção da boticária Cabelo tá da hora, kit tá trocado Espelho, meu, se liga só na fita Igual a mina é raridade Bonito e boa pinta Punga pra balada, louco, pló, agita Em alto e bom som S.A.M.C.I. Eu sendo imperador, não sei bem pra onde vou Mas eu tô que tô, a noite apenas começou Se pá, cangaíba, quem sabe neonate Baile da antiga Clube da cidade Mal barato, a vida na noitada E se vai curtando o vento da quinhenta cilindrada Manera, na pista, pra ver quem ligou Se for quem eu penso, agora chapou Alô, quem tá falando aí é o San Si? Já é quem eu penso Só se não for, só faltava não ser Maurício, canalha, onde tá você? Tô do lado do sul, descendo a João Dias Porra, até que enfim dei um perdido na baixinha Tô pisando fundo oito zero por hora De trombo de opalão, no poite da aurora Firmeza? Irmão então, quem chegar primeiro espera o outro Firmeza é nóis A noite começou, aumenta o som, deixa rolar Ai que caralho, vem a polícia embaçar Desce da moto, deixa no pezinho Puta, que chato Cala a boca, neguinho Dola na carteira, saradão cheio de ouro Você é traficante ou artista da Globo? Liga pro copom, puxa capivara Águia é branca, azul como parda Rala neguinho, cê tá liberado Cuidado no farol pra não ser assaltado, hein bof Ui Eu hein Só o que faltava, assista uns campau Cuidado no farol, cara de pau Me chamou de neguinho Bicha, racista, azul minha blusa de São Paulo Meu tênis de tinta, pô Vai vendo, só pra atrasar Mas que filho da p... Deixa pra lá A noite começou, aumenta o som, deixa rolar Ah, e vamos vendo que dá Vai chegar, vai chegar A noite vai chegar Seipar que em algum lugar O baile rola sem parar Vai chegar, vai chegar A noite vai chegar Pode acreditar que em algum lugar Tem whisky, Red Bull e fumaça pro ar Sem perder tempo, de volta na pista Radacionado, ponte, avista A escada, Maurício A cena com a mão Meio invocada, ó Hum, sei não Firmeza, Maurício Que cara sinistra Mano, vai vendo Se liga na fita Tô no apontamento Pô, faz umas horas Colou uma figura de duzentos A hora Embaçou na minha Me chamou de Jão Armou moto mútuo Atrás de pensão Chamou a polícia Tio, foi o fim Fez o Zé Povin Correi atrás de mim Que eu era pai de um tal de Marcondes Me conheceu, sabe Deus lá da onde? Puta, vai vendo Que papo absurdo É quente até agora Eu tô meio confuso Demorou pra gente se jogar Deus que me livre Se estipo tromba Rádio ao leste Sentir de taquera Praça Brasil Só mulher bela No pé melhor Aí, me lembrei Que tem um esquema melhor Na Jão 23 Som ambiente Lotado de mina Gente, toma os drinks Sobe a colinha Céu, inferno Quem vai julgar? Se tem o que eu quero Aqui é o lugar Vê dois hi-fi Uma porção calabresa Liga aquelas primas Pra colar na mesa Boa noite, lindinhos E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Suzy Procuram diversão Qual a preferência? Loira, morena Tímida, discreta Ou bem obscena Nossa, que frio Pode entender Alguém aqui Já provou O lado I, o lado E Da minha parte ainda não Mas fiquei interessado Vamos aí, demorou Pra provar os dois lados Se o mundo acabar hoje Eu vou morrer em pecado Vai chegar Vai chegar A noite vai chegar Você e pá Que em algum lugar O baile rola Sem parar Vai chegar Vai chegar A noite vai chegar Pode acreditar Que em algum lugar Tem whisky, Red Bull E fumaça pro ar E aí, boca rica Qual é dessa vida? Quem é essa mina Que tanto te grita? Sei lá Vai saber qual que é Da parada Essa mina é louca Endemoniada No meio da sessão Eu fui interrompido Com ela gritar Saí feito louco Vestindo as calças Pisei no cagaço Caí na escada Isso é coisa mandada Vamos se jogar Colar no bexiga Com uns truta de lá Que liga umas mina Que gosta de uma transa Que joga na mesa E que apaixona Quando apanha De volta radial Só é mil grau Caí na zona azul Tá tudo igual Tá normal E aí, chaparral Meu camarada O que tem de bom? Esquema, balada E vai vendo Olha só quem colou Maurício Sanzi Sei pra onde vou Lembra uma mão Na rua Paim Se lembra da coroa Que embaçou em mim Ela me deu o telefone Diz que era viúva Que morava com as filhas Lá no Cambuci Só fica da coroa A gente fica com as filhas Ela gostou Foi de você Chaparral Seu oiga Deixa no gelo Que eu ganho mais Me lembro até hoje Uber na vai vai Meu castelo caiu Num simples estalo Dormi com a princesa E acordei com um sapo Maurício DTS Você na pista São de pinheiros Lá só tem bicha, pô Esquece Isola Tô saindo fora Sábado é nóis A mesma hora Falou, falou Vou me jogar Esquenta aí, irmão Aumento o som Deixa rolar Eita Fumaça pro ar Até o dia clarear Vai chegar Vai chegar A noite vai chegar Sei pá Que em algum lugar O baile rola Sem parar Vai chegar Vai chegar A noite vai chegar Pode acreditar Que em algum lugar Tem um uísque Red Bull E fumaça pro ar